Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A manchete de hoje é mudança na forma de pagamento. Governo pegou todos de surpresa. Segunda manchete que eu vou falar com vocês hoje é mudança no empréstimo consignado. Margem pode aumentar mais 5% e não te deixar negativado. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo hoje. Mas é o seguinte, eu estou num lugar um pouquinho diferente. Hoje eu quis gravar com vocês aqui e mostrar um pouquinho da natureza. Estou a caminho do escritório aqui e eu vi uma coisa muito linda que eu quis compartilhar com vocês. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Por que eu quis trazer aqui e mostrar para vocês? Para lembrar vocês a grandiosidade de Deus. Para lembrar vocês o quanto é importante a gente se conectar com Deus através da natureza, das coisas belas da vida. Olha que imagem mais linda. Já tem uns 3 dias que quando eu vou para o escritório eu passo nessa praça aqui e vejo essas árvores lindas. E eu queria compartilhar com vocês para fazer essa reflexão. Será que sem Deus, será que sem um ente criador, uma coisa tão bela e uma perfeição tão linda pode existir? Será que é possível? Eu acredito que não. Então, Deus está aqui diante de nós trazendo com certeza sempre coisas boas, coisas belas para a nossa vida. Então, isso é fato. Pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre a questão dos precatórios. Hoje eu vou explicar isso para vocês. Tá bom? Vamos lá. Paulo Guedes anunciou e propôs a famigerada PEC dos precatórios. O que é essa PEC dos precatórios, pessoal? Precatório é o seguinte. Quando você vai receber um processo judicial, você entrou na justiça. E para você receber esse processo, você tem que entrar numa forma de pagamento diferenciada. Você não recebe igual seria com qualquer pessoa. Quando o governo entra contra você e ganha, ele sai buscando todos os seus bens e você tem a obrigação de pagar de imediato. O juiz determinou, você geralmente paga em 48 horas ou já vem a constrição dos seus bens, já vem em busca dos seus bens. É assim que funciona. Só que para o governo é diferente. Além de você levar anos brigando para ganhar o processo, depois que você ganha o processo, você tem que entrar num regime de precatórios. Então você, se o seu valor deu mais de R$ 66 mil, você tem que esperar um pouco, até julho daquele ano, para receber no outro ano. Isso quando o governo não justifica que não tem recursos e atrasa o pagamento. E isso, o próprio STF já definiu que quando o governo atrasa, mas tem a justificativa que não tem recurso para pagar, tudo bem para o governo. Para você não. Eles vão atrás de bens seus para pagar. É assim, não adianta você justificar que não tem condição. Para você, a história é outra, a situação é diferente. Tá, mas é sobre isso que eu quero te explicar. Não bastasse todas as maneiras de ajudar o governo, ainda vem mais uma agora. Na verdade, o que o Paulo Guedes pretende fazer com essa PEC dos precatórios, é te dar um calote. E o que é esse calote? É você que levou 5, 10 anos na justiça brigando. Agora vai ter o seu precatório para receber. Qual que é a ideia do Guedes? Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos te pagar agora em 10 anos. Simples? Vai parcelar em 10 anos. Então, se você tinha aí 70 mil para receber, 70 mil para receber, e pretendia receber agora, nesse ano, ou no ano que vem, vai ser parcelado em 10 anos se a medida do Guedes passar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a forma de correção inflacionária que eles aplicaram é abaixo da prevista para a inflação. Ou seja, você vai perder dinheiro. Então, você tem 70 mil para receber agora. Você vai receber esses 70 mil em 10 anos, com uma taxa de correção bem inferior. Ou seja, em 10 anos, esse dinheiro que você tinha não vai dar nem para comprar o básico. Não dá para você comprar um lote, porque está tudo subindo de preço e muito. Vê a questão dos veículos aí. Carro que antes custava 50 mil usado, já está custando 79, 80 mil. Olha o valor do aumento que ocorreu. Muito alto. Muito alto. Então, essa é a medida que o governo vem implantando. Hoje saiu uma matéria onde o próprio STF apresentou um projeto. Por isso que eu falo, para de narrativa. Começa a entender o que acontece. O ministro Luiz Fux apresentou um novo projeto em substituição a essa PEC dos precatórios do Guedes. E ele falou, Guedes, não dá para mexer com os aposentados e pensionistas e com as verbas alimentares. Então, o ministro Luiz Fux falou, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o teto de gastos. Aí, assim, você não precisa mexer com os aposentados e com as verbas alimentares. As que não forem verbas alimentares e as que não forem para aposentados e pensionistas, essas sim entram de maior valor, entram na fila e em vez de parcelar em 10 anos, eles vão entrando em uma fila gradativa para recebimento. Essa é a forma porque o teto de gastos vai aumentar. Então, presta atenção, entre você, que fica aí nessa briga de narrativas, entre a decisão que vem do STF e a que vem do Paulo Guedes, qual das duas te beneficia mais? Pensa um pouquinho. A do STF não mexe com o aposentado e pensionista e as verbas alimentares também não serão mexidas. A do Guedes, que se dane, pegava todo mundo. É o primeiro ponto. Segundo, em vez de parcelar em 10 anos, vai entrando na fila de espera. Qual é melhor para você? Coloca aí no comentário que eu quero saber. Agora, o segundo ponto que eu quero falar com você. Vamos falar de margem dos consignados. Você já nos conhece, já sabe a nossa luta e nosso trabalho. Se você é uma pessoa consciente disso, você conhece o nosso trabalho. Você sabe muito bem que a gente foi responsável pela aprovação da MP 1006, que aumentou a margem dos consignados em 5%. Só que tem um outro projeto, que é o projeto do deputado Alexandre Leite, do Rio de Janeiro, que visa aumentar mais 5%. Não é só deixar o 5%, é aumentar mais 5%. E esse projeto está ocorrendo na comissão de trabalho e serviços públicos lá da Câmara dos Deputados. E foi designado um relator. O relator é o deputado Zacarias Calil. E o relator, ele já tinha passado que ele daria parecer contrário a esse aumento de margem de mais 5%. Por quê? Porque a MP 1006 já foi aprovada e falou, perdeu o objeto. Só que eu expliquei para ele que não perdeu o objeto. Durante esse período de pandemia, vocês estão com a corda no pescoço. Vocês estão super apertados. E entre socorrer-se em mais 5% de consignado ou empréstimo pessoal, que é o que muitos de vocês estão fazendo, o consignado é mais barato, o consignado é melhor. Ah, você é crítico do consignado. Tudo bem, se você é crítico do consignado, só não pegar. É só não pegar. Se você é crítico do consignado, tenta fazer um empréstimo pessoal, que você vai ver a diferença. Ah, eu preciso comprar remédio. Eu não tenho consignado. Vai para o empréstimo pessoal que você vai ver a diferença. 12,9% ao mês, se comparado a 1,8%. 10% quase de diferença. É 10 vezes mais de diferença. É muito maior. Então eu expliquei para ele que o consignado é mais baixo e que tem amplo apoio dos aposentados, sim, o aumento da margem em 5%. Mas não só isso. Tem um problema muito grande. Dia 31 de dezembro, a margem dos consignados volta a 30%. Isso vai ocasionar, no caso, a limitação de crédito ainda mais para o aposentado. Vamos lembrar que tem um artigo lá na MP1006, que fala que quem pegou durante a margem dos 5% fica aquela previsão. Então não que você fique negativado, mas vai prejudicar e muito, sim, o recurso, o crédito. Porque você volta ao patamar de 30%. Então a ideia nossa é o quê? Modificar isso aí. E eu já conversei com o Zacarias Calil, que me pediu ajuda e eu vou estar ajudando a participar da elaboração do relatório. O que nós vamos fazer? Ampliar o prazo e aprovar esse novo aumento de 5% nas comissões. Duvida? Ah, é mentiroso o doutor Sandro, o que ele está falando é mentira. O telefone do Zacarias Calil está lá no site da Câmara. Agora, liga lá, procura saber se é verdade ou não. Aí você vai saber qual seria o parecer dele e depois da nossa conversa, qual vai ser o parecer a partir de agora. Isso é trabalho duro. E uma coisa é certa, nós não vamos deixar ninguém desmerecer o nosso trabalho junto à Câmara dos Deputados e junto ao Senado Federal e junto, inclusive, à Presidência da República. Porque a gente faz. Aqui não é um canal de notícia. É um canal de alguém que luta por você. Obrigado. Até o próximo vídeo. E vamos admirar um pouquinho mais as belezas de Deus. Beijo no coração e até o próximo vídeo.